Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Lady Ana e você, quem é? Deixe aqui nos comentários o seu nome para que eu possa mandar muita luz e muita paz para você. Obrigado, obrigado, obrigado pela sua presença aqui no canal. Nós estamos fazendo o estudo desse livro, A Magia de Rhonda Byrne. Você já viu o Segredo? Ela é autora do documentário Segredo e esse livro aqui traz a magia para você conquistar tudo que você deseja na sua vida, através do poder da gratidão. Ser grato é necessário e essencial para que você possa ter uma vida mais próspera. Então, vamos lá? Página 25 hoje, vídeo 11 já, estou anotando aqui, vídeo 11, página 25, vamos lá. Quais são os seus seus sonhos? Muitos desses exercícios mágicos foram criados para ajudá-lo a realizar seus sonhos. Portanto, você precisa ter clareza do que realmente deseja, ter clareza sobre o que você realmente deseja. Sente-se diante de um computador, presta atenção, sente-se diante de um computador, ou pegue um papel ou uma caneta, eu já tenho meu papel, minha caneta, fica tudo aqui junto comigo, olha gente, um livro, papel, caneta, cadernos, um monte de coisa. Sente-se diante de um computador ou pegue um papel e caneta, faça uma lista de todas as coisas que você quer. Quais são as coisas que você quer, que você deseja? Reflita detalhadamente sobre o que você almeja ser, fazer ou ter. Reflita detalhadamente sobre o que você almeja ser, quem é a pessoa que você quer ser, o que você quer fazer na sua vida e o que você quer ter na sua vida, em seus relacionamentos, na sua carreira, na sua saúde e em todas as áreas que são importantes. Você pode ser bem específico, papel, caneta, o que você quer ser, fazer e ter. Mas lembre-se de que a ideia aqui é simplesmente listar os seus desejos e não a maneira como vai realizá-los. Só liste os seus desejos. O como, como isso vai acontecer, será feito por você quando a magia da gratidão começar a agir. Se quiser ter um emprego melhor, imagine-o em todos os detalhes. Pense nas coisas que são importantes para você, como o tipo de trabalho que gostaria de fazer, a maneira como quer se sentir, a que tipo de empresa gostaria de pertencer, quantas horas por dia pretende trabalhar. Onde gostaria que fosse a firma e o salário que deseja receber. Imagine todas as características do emprego dos seus sonhos e depois anote-as para ter uma visão bem clara do que pretende conquistar. Então, você vai ter que pegar o papel e a caneta e listar o maior número de detalhes possíveis daquilo que você quer manifestar. Se for o desejo ideal, você vai falar qual cidade que você quer trabalhar, qual empresa que você quer trabalhar, qual o salário que você quer ganhar. Você vai falar tudo certinho no colocar no papel. Como isso vai acontecer não é problema seu. O universo tem que encarregar de resolver para você. Se quiser ter dinheiro para educar seus filhos, pense em todos os detalhes da formação deles, incluindo a escola em que gostaria que estudassem, os custos da mensalidade, do material escolar, da alimentação, dos uniformes e do transporte para saber exatamente a quantidade de dinheiro que será necessário. Se quiser viajar, descreva o país que quer viajar, quanto tempo pretende passar viajando, o que gostaria de ver e fazer, onde ficar, em que meio de transporte pretende utilizar. Se quiser encontrar a sua alma gêmea, presta atenção, agora para encontrar a alma gêmea, escreva cada característica da pessoa que deve possuir. Se quiser melhorar os seus relacionamentos, coloque no papel quais relações gostaria de aprimorar e como gostaria que elas fossem. Se quiser ter mais saúde ou um condicionamento físico melhor, seja específico quanto ao que deseja mudar. Se quiser ter a casa dos seus sonhos, descreva como quer que ela seja, cômodo por cômodo. Se anseia por bens materiais específicos, como um carro, roupas ou eletrodomésticos, escreva exatamente o que você quer. Se o seu objetivo é conquistar algo como ser aprovado em um concurso público, formar-se na faculdade, atingir uma meta esportiva, ter sucesso como músico, médico, escritor, cientista, empresário, ou qualquer outra coisa, coloque isso no papel da forma mais detalhada possível. Recomendo enfaticamente que você reserve um tempo para fazer uma lista dos sonhos que pretende realizar ao longo da sua vida. Enumere os pequenos e os grandes objetivos. Enumere os pequenos e os grandes objetivos. À medida que for pensando em mais coisas, acrescente a essa lista. Da mesma forma, à medida que for recebendo risquias, né? À medida que você for conquistando as suas metas, vai riscando elas da sua lista. Uma maneira simples de fazer uma lista de desejos é dividi-la nas categorias abaixo. Vamos dividir assim. Saúde e corpo, carreira e trabalho, finanças, relacionamentos, desejos pessoais, bens e materiais. Depois acrescente os itens em suas respectivas categorias. Quando ter clareza daquilo que quer, você determina como o poder mágico da gratidão vai mudar a sua existência. E estará pronto para embarcar na aventura mais empolgante e extraordinária da sua vida. Tá bom? Vou ficando por aqui nessa página aqui agora. Gente, se você tem um amigo que está com problemas, eu já disse isso nos outros vídeos, mas eu vou continuar repetindo. Se você conhece uma pessoa que tem problemas no amor, na saúde, na vida financeira, mande esses vídeos para ela, para ela acompanhar essa leitura desse livro. Para poder mudar de uma vez por todas a vida dela. Você vai estar ajudando essa pessoa, ajudando, compartilhando uma mensagem positiva. Agora, se inscreve no canal, dê seu like, compartilha esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Até o próximo vídeo. Tchau!